15, 16, 17, e aí, João, já estamos chegando no 20, já começa a ser o tipo, olha que uma cena da vida nociada aí, pessoal, hoje trouxemos aqui uma pessoa que talvez vocês não conhecem, é um cara novo aí na mídia, um cara novo na cena aí, eu conheço ele, pá, já vi em algumas novelas antigas, Malhação, inclusive, na Malhação ele lutava, aliás, por isso que eu resolvi trazer ele aqui, porque ele, além de ser um ator, eu acho que a primeira pessoa dentro da TV que começou a trazer o esporte, o físico mesmo, foi na sua época, eu comecei a me apaixonar pelo esporte na sua época, eu falei, mano, eu quero ser lutador que nem o Duca, tá ligado, eu quero ser lutador que nem o Duca, e aí depois, porra, trombei ele no Rebelde, olhei e falei, porra, o cara no Rebelde tá representando, e aí depois virou o que virou, né, pessoal, Arthur Aguiar aí, ó, pra vocês, é uma satisfação trazendo a Mansão Maromba aí, tá doido, pô, vamos meter um treininho aqui, eu tava acompanhando o Instagram dele, além de treinar, tá puxando esse lado, musculação, e canta também, pô, canta, canta e compõe, pô, canta e compõe, tem uma música na pista aí, do, do, que o Dan tá cantando com o Pericles, o nome da música é Copacabana, bumbum pro alto, você que canta, você compôs? Compôs, é, a composição sou eu, Cantini, Dudu Gorges e Marquinho, irmão, fala a real pra mim, o que que você sente mais saudade? O que que você sente mais falta? No momento é da minha filha. Não, tudo bem, tudo bem, o que que você sente mais falta, da época da Malhação, época do Rebelde, ou a época dessas novas novelas aí que acabaram, mano, teve uma novela? Mas é difícil, a mesma coisa que eu pergunto pra você, qual música que tu gosta mais de cantar no teu chão? Ah, então beleza, tem algum trabalho que você não gosta? Que eu não gosto? Não, não que não, você não gosta, não, não, eu dei muita sorte nesse sentido, cara, porque todos os trabalhos que eu fiz foram muito legais, cara. Você fez umas coisas muito marcantes, todos os trabalhos que eu fiz foram muito legais. Apesar que eu falei pra ele que no Rebelde eu não gostava muito dele, ele era o vilãozinho da história, ele era um mocinho, mas era meio vilão, certo? Eu lembro até que tinha um pessoal lá, não lembro se o nome, não sei se era Roberta, não lembro qual era o pessoal lá, tinha um pessoal lá, legal lá. Você assistiu Rebelde? Se entregou, hein? Se entregou, velho. Você não assistia não? Não, não, não. Eu assistia Rebelde. Eu assistia a novela dos vampiros, dos zumbis. Esse é o do Vampiros. É, recorde, o pessoal lá fez um bagulho diferente. Aí, vou falar pra você, mas também o bichão representou na Globo, ele representou em todos os canais e tamo trazendo aí, ó, pra mostrar pra vocês que a nossa Maruba daqui a pouco tá virando televisão. Não, a gente vai fazer um monte de coisa junto ainda, tá doido, isso é só o início. E a Guarda Novidades aí tá chegando e trazer aqui, não é, mas todo mundo que vem aqui, eu falo, o pessoal tá falando, todo mundo é seu sócio, eu falo, não, tem pessoas são meus sócios mesmos daqui, tem um cara que é meu parceiro, mas vamos fazer alguns trabalhos juntos também. A galera fala, pai, que todo mundo é seu sócio. Não, chega aqui e fala, cara, isso é sócio de todo mundo. Fala, pessoal, a culpa não é minha, se eu gosto de fazer dinheiro, tá ligado? Se você não gosta de fazer dinheiro, não é comigo. A culpa não é minha, assim, eu olho pras pessoas e falo, vamos fazer dinheiro juntos? Vamos. Pra que é isso, tá ligado, viado? Cada dia é um dia, eu gosto de fazer dinheiro todos os dias. Agora é o seguinte, a ideia que veio da favela, tá ligado, teu guru? Agora, irmão, o que é que você, você assistia Rebelde, você assistia Malhação? Malhação, pai, eu peguei a fase dele na Malhação. É mesmo? Faz um tempo, quantos anos? Foi em 2015, tem seis anos já. Ah, rapaz. E como que era aquela fase lá? Fala pra nós, era diferente. Malhação, pai. Grava Malhação, é diferente. Eu chegava do, eu chegava da Malhação Real, a gente, era o único, tipo, era coisas, poucas coisas que a gente assistiu na televisão na época, Malhação e desenho. Imagina que tu curou uma Malhação? Pô, quem sabe. O que que você queria acertar? Ainda tem, ainda? Não tô sabendo não. É, é? Não, agora tá, não tá gravando, tá passando a minha, né, o reprise da minha. Tá passando a sua agora, né, já? Por causa da pandemia, né, tá passando a minha. Caraca. É muito louco me assistir seis anos atrás. Como é que, qual é a situação que você assistia agora, antigamente? Cara, na época que eu fiz, eu não assisti, né, porque é o que eu tava te falando mais cedo. Na hora que a gente tá gravando, quase não dá pra assistir, principalmente na hora da Malhação que eu tô gravando. Então, eu não assistia muita coisa, né, assistia uma coisa ou outra, assim, só pra ter uma ideia de como tá vindo pro ar. Agora que eu posso assistir, né. E o que que você tá assistindo? Cara, é muito louco, muita cena. Que eu não lembrava que eu tinha gravado. Ah, minha, tô assim, minha. É, o volume de cena é muito grande, cara. Toda hora gravando, 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 gravando. E, pô, apesar da gente ter trabalhado pra caramba, foi uma época, assim, muito... Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 32. E você começou a atuar quantos anos? Eu comecei, minha primeira novela, eu tinha 21. Começou velho, por quê? Comecei velho. Mas antes de ser ator, você já era ator, tipo? Não, eu comecei a estudar teatro com 18 anos, e até os meus 18 eu era atleta de natação. Poxa, e do nada, vou virar... Aí, do nada, eu comecei a estudar teatro. Mas qual foi a sua primeira novela, então? Como assim, começou? Não, 18 anos eu comecei a estudar teatro, e aí a primeira novela mesmo que eu fiz, assim, personagem fixo, foi com 21 anos. Mas qual foi a sua primeira novela? Rebelde. Rebelde mesmo? Já chegou estourando? Já chegou estourando já, mano. E qual foi a novela mais difícil que você acha? Mais difícil? Pô, cara. Eu acho que Rebelde, apesar de não ter uma interpretação, não exigir uma interpretação mais profunda, por ser a primeira e ter menos experiência, eu acho que... Existe um roteiro na situação, mas muitas vezes exige muito mais da sua vivência. Depende do autor. Tem autor que não gosta que mude o texto. Não pode improvisar, não? Não. Eu gosto de improvisar, pai. Mas imagina, você bate uma torcida aqui no enteando, o cara fala, volta? Não, tá errado. Eu não consigo memorizar, isso que eu... Então, eu sei o ensinador, mas aí o cara, todo um roteiro, todo um palavreado, mas tem pessoas que dá pra mudar, tipo, oi, tudo bem, o cara fala que você quer fazer um boa tarde, você fala um, por gentileza, algo do tipo, já tá errado? Depende do autor, tem autor que tu não pode mudar nada. Ele fica pistola, fica bravo. Não gosta, não. Uma pessoa usava umas droguinhas, usava alguma coisa pra decorar, porque eu vou te dar um exemplo aqui, você falou de música. Não droga, pai. É pesada essa palavra, usava alguma... Não, eu, por exemplo, não vou mentir pra vocês, eu sempre fui de usar maconha pra fazer músicas. E eu não nego isso pra ninguém, porque a minha mente tem tantos problemas, eu tinha que liberar a mente um pouco. Eu vi uma vez o Bob Marley falando que fazia isso, pra eu falei, pô... Mas aí não daria, cara, porque é só, pensa o seguinte... Tu vai ficar brisando lá, velho. Um personagem que não usa maconha, por exemplo, vai fazer o quê? Ah, ué... Vai ficar lá com o cara de quem... Vai ver melhor. Vai ver como, pô, impossível. Mas não tinha ninguém que usava, não? Pelo menos eu não... Nunca viu. Se tem... Mas e lá, e fala pra mim, mano. Tinha alguém que era... Tinha, tipo... Mano, eu sempre fico imaginando. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Você começou agora, imagina. Você começou... O Léo perguntou polêmica, mano. Não, não é nem... Botou o cara na parede... Imagina essa situação aqui. Você começou a gravar na Globo. Eu falei pra ele que você era ser ator. Eu até falei pra ele, vou fazer uma troca. Me coloca lá na Globo. Ele falou, mano, você não vai aguentar. Tá lá, vai ver doido. Irmão, comecei aqui. Dando na tromba, o Antônio Fagundes, irmão. Tony Ramos. Falei, nossa. Tony Ramos. Eu não contracenei com eles, mas eu contracenei com o Marco Nanini. Contracenei com a Fernanda Magrinho. Tiago, porque é mau peso, mano. Contracenei com uma galera. Uma responsabilidade. Como que é? É diferente contracenar com esse cara? Cara, é, mas eles são muito... Eles são muito... Como é que eu posso dizer? Eles são muito parceiros, muito... Esqueci a palavra. Leves, né? Não, não é leves, não. É quando você... Puta, esqueci a palavra, cara. Puta, esqueci, esqueci, esqueci. Palavra é muito disponível, mas não é isso que eu quero dizer. É sensível? Não, também não é. Mas enfim, não lembro qual é a palavra, mas... Para vocês entenderem, é isso. Eles são muito isso. Eu não lembro a palavra. Solicitas. Não, não, não. Solicitas? Não, mas isso. Eles são muito cuzão, não estou brincando. Eles são muito legais, são muito legais. Que quesimo. Cuzão no bom sentido. Caraca, que cuzão, que foda. São muito foda, fala isso. Mas aí, vai fazer um projetinho com ele de shape aí? De música? Três projetos. Serão três projetos. O que eu gostaria de anunciar? Aliás, até ligar para vocês aí, é o seguinte. O Arthur Aguiar, ele é um cara que todo mundo conhece. Ele é atuando, mas poucas pessoas... Eu acho que não poucas pessoas. Todo mundo acha que ele canta só no bagulho do Rebelde lá. Cantou naquela época e já era. Mas não, o cara tem um talento surpreendente, mano. Tipo assim, mesmo tanto de talento, eu acho que até mais. O que atuando, ele tem cantando ou vice-versa. Então, vai ter sim projetos musicais. Aguardem muitas coisas. Não só do MC lá, mas trazendo novidades aí do Arthur. Aguardem muitas novidades. E aguardem novidades também na L Company. Estamos trazendo aí uma novidade aí. Agência de marketing aí. O Arthur Aguiar aí é um dos caras que vai estar junto da gente nessa situação aí. Aliás, o Togural também está junto nessa situação aí. Se vocês quiserem fazer parcerias, vão mostrar que a internet agora é a nova arma. Não só para nós, não para nós, mas para você que está agora na sua casa, que está precisando de um trabalho, está precisando de alguma coisa para fazer. Pô, em plena pandemia, não dá para trabalhar, não dá para sair de casa. E a internet chegou para isso. Então, a L Company chegou para isso também. Uns dos artistas que estão junto com a gente. Está aqui o Arthur Aguiar, Lucas Penteado. Está aqui o Monstro aí também, o Togurinha aí, que vai fazer um Olifanz agora aí. Todo mundo já está sabendo do Olifanz do Toguro. Aliás, aguarde. Olifanz do Toguro. Só faz se você fizer, pai. Você vai fazer mesmo? Eu vou fazer. Demorou, nós vamos fazer junto e vamos ser os homens que mais vai ganhar dinheiro com isso aqui do Brasil. Meu Deus. Embora está cedo. Mas, Arthur, eu queria apresentar uma pessoa para você. Uma pessoa que canta muito. Eu acho que para mim seria uma honra ter uma música de vocês dois aqui, até o pessoal do canal aqui. Rafa, por favor. Eu mostrei agora ainda uma música para ela, uma composição. Seria uma honra. Também. Rafa, agora se apresentar de verdade, cumprimente. Oi. Tudo bem. Está aí o Monstro. Tudo bom? Está aqui a Monstro. O Encontro de Monstros. Toguro. O Toguro até perdeu o chinelo. Até perdeu o chinelo. Pessoal, aqui é o seguinte. Eu falei para o... O Arthur chegou para mim dentro do carro e estamos aqui para mentir. E a gente aqui é muito aberto. O Arthur até pediu desculpa. O Arthur perguntou para mim assim, Ilan, o que você acha de uma menina? Você conhece alguma menina que cante bem para participar dessa música? Veio vários nomes na minha mente. Vamos ver para você. Luísa Sonza, Anitta, Ludmilla. Eu falei, mano, tenho contato com todas. Mas a primeira pessoa que eu pensei foi, a Rafa, mano. Os caras falaram, como assim? A Rafa, mano. Até agora ele ficou tipo, por quê? Qual que é a finta? Eu falei, mano, eu falei para ele, alguma coisa me diz que daqui a dois, três meses ela vai ser a top do Brasil. Ela canta muito e eu tenho convicção. E eu estou junto com o Toguro para fazer isso acontecer. Eu fiz uma promessa para ela e eu não vou desistir disso. Do mesmo jeito que eu prometi para os artistas que a gente explodiu. Vamos explodir vocês, mas não a gente com o nosso poder, mas juntos. É o que eu falei para ela. Eu falei, está junto na situação? Estamos juntos. Vamos fazer acontecer. Trouxemos o Lucas Penteado aí. Já vai gravar uma com ela foda. Já conversei com o pessoal ali que eu não posso contar para vocês. O pessoal também diferente aí. Se meus joelhos não doencem, está ligado. Tem aquele pessoal legal aí. Mas está aqui um monstro aqui também que eu acho que... Está aqui outra pessoa que eu acho que vai explodir. Mano, ele me mostrou umas músicas aí que, pelo amor de Deus, fez eu chorar três vezes. Ele perguntou, eu não estava pensando... Vou mentir para vocês, não. Eu não estava pensando mais tanto na minha ex. Mas quando ele colocou umas três músicas, ele falou, já fui no banheiro ali. Ele falou, vai treinar, não. Mas eu vou falar para vocês, brincadeiras à parte, o Arthur, ele tem esse feeling para a música romântica. A música que toca realmente no coração e eu acho que vai dar certo com você. Agora é com vocês. Tem uma música aí legal para vocês dois. Acho que ele já passou para você aí. Bora? Trocar contato? Com certeza. Eu acho que para a galera acompanhar aí, tanto o Instagram do Arthur, da Rafa, o nosso, para a gente ver o que sai aí. Eu acho que tem potencial. E ir para cima, né? O que você acha desse projeto aí agora, certo? Vai dar certo, pai. E sigam lá, arroba L Company Brasil. Você quiser fazer parceria com o Arthur Aguiar, quiser fazer parceria com o Cremozinho, com o Toguro, com a Yara, todo mundo aqui. Estamos aí assessorando. MC lá novamente. Está chegando música de Arthur Aguiar e Rafaela, Rafaela e Arthur, e MC lá e Toguro como os atores principais do clipe. É... É... É...